Eu queria dar as boas-vindas a vocês três, DJ Zenobia, DJ Marfox, Nazar, estamos aqui ao abrigo de um programa que fui convidado para fazer para o MAT em Lisboa, chamado Terra Reirada, sobre músicas comunitárias de todo o mundo, e com um particular foco também no prisma local, e sendo que falar do local, quando se fala em Lisboa e em Portugal, tem que se falar de África, óbvio. Eu dei assim um nome até estrangeirado a esta coisa, deste programinha, onde vocês os três estão envolvidos, que é Kuduro Axis, eixo, porque de certa forma fui trabalhando com batida, com Kuduro, com Taracho enquanto profissional, não enquanto criativo, mas enquanto profissional, e hoje em dia para mim é impossível pensar em batida sem pensar nas vossas três gerações, e na vossa viagem, não é, diferente. Zenobia matriz, total, não é, eixo, tipo raiz mesmo, enorme influência, Marlon, Nazar, poderão atestar isso, imagina, Marlon sem dúvida, já conheço Marlon há muitos anos, graças a Deus. Zenobia matriz mesmo do que foi feito em Lisboa e continua a ser feito em Lisboa, não é, né, o Marlon, quer dizer, o padrinho total da geração e das gerações depois vindoras, não é, a geração de Lisboa, e o Nazar, quer dizer, se não o maior, dos maiores poentes máximos da grande viagem já internacional da batida, não é, radicada em Manchester, agora, pandemicamente, está aí na Holanda, e, pá, eu penso que para se ter uma conversa realmente intergeracional, não é, e vasta, com a vastidão que o Kudur tem, que a batida tem, acho que estão aqui três exemplos absolutamente soberbos de uma arte que não está ainda bem analisada. E para começarmos a dar, assim, uma imagem mais clara do que é a história desta música, começamos aqui com o Pai Grande, não é, aqui, fundação, DJ Zenobia, eu gostava de, se quer pedir a cada um de vocês três, para falarem sobre, portanto, o vosso percurso, não é, enquanto, enquanto músicos, como é que vocês foram ligando à música e como é que vocês, no fundo, caíram aí no Kudur e as suas várias determinações, por ordem, por ordem de idades, Zenobia, Marfox, Nazar, se puderem, obrigado. Bom, posso começar, né? Já, eu fazia playback do Seben, mas já lá estava no Kudur, como também, dançava até tecno, era bailarino, e depois conheci o DJ Mania, as produções na altura, o DJ Mania, que é Manocho, por sinal, vivia na Tuga, já fazia algumas batidas e comecei a me inspirar no Mania. Quando eu dei por mim, eu já era DJ, comecei a tocar primeiro, depois comecei a produzir, e chegou uma altura que o Kudur ficou monótono, porque o Kudur, os kicks eram muito, tipo, eram da Kizomba, os kicks já não tinham aquele pedal, porque o Kudur é um subgênero do tecno, o tecno tem aquele kick pesado, mas depois o Kudur foi sembalizado, então, às vezes, eles estavam tentando misturar, misturaram o Kizomba, o Semba, com o tecno, e formou a casucuta. E eu, como tocava muito underground, eu gostava muito do Kandegron, né? Música eletrônica, então comecei a sampliar, comecei a fazer, tirar trechos daquelas músicas e metendo o que é nosso. E quando eu dei por mim, Mano, eu estava a fazer já, acho que estava na segunda, a fazer a segunda geração de Kudur, e pronto, só fui somando e avançando, e até hoje. Estamos agora numa terceira geração, que parece que não está a dar muito conta do recado. Por quê? Porque nós no Kudur éramos muito atentos com relação a letras, e o Kudur não vinha sem uma dança, Mano. Nós na Manju, nós primeiro criávamos a dança, e depois fazíamos o Kudur. É por aí. E depois, por ironia do destino, o meu computador deu um erro, em que eu estava numa batida a 140 BPMs, aquilo arreio para 95 BPMs, e que se transformou numa tarraxinha, Mano, a tarraxinha já existia. Ficou uma tarraxinha, eu falei, pô, esse mamba aqui, é música. Pronto, foi quando fiz o marimba, Mano. E aí comecei só a fazer as cenas, eu não tinha noção da proporção que esse mamba havia de... Esse mamba lastrou. Tanto é que me chamam de rei da tarraxinha, mas não, não, não. Tarraxinha veio de Benguela, eu só fiz a minha parte. É por aí. Diz que vem de Benguela, qual é que é a história? Já, veio de Benguela pelo Chico Max, é onde é que faziam os roça-roça, por causa das danças, as damas de Benguela, as boas, lindas. Então, Chico Max tinha umas batidas diferentes, até nem eram em 95 bpm, porque por norma as tarraxinhas começaram mesmo já a bater, a se afirmar com 95 bpm de velocidade. Por isso é que uma tocava atrás da outra. E o Chico Max era mais em 106, 103, tipo mal quebrada. Não sei se lembra dessa música. Eu não conheço o Chico Max pessoalmente, mas nós consumimos muito Chico Max. E aí, então, depois eu trago, o 90, eu trago aquela velocidade de 95 bpm por causa do tal acidente no computador. E fui fazendo outras cenas. E o mais engraçado é, tipo, eu, o Rongas namorou para Carazza, mas eles me corneavam muito na altura. Então, quando eu falei, eu vou tentar lamentar, vou meter essa merda toda na música. Então, fui começando a meter os meus lamentos, a minha vida na tarraxinha e aquilo. As pessoas, tipo, se reviam naquilo. E pronto, ficavam a gostar. Tu, porquê que começaste a produzir? Comecei a produzir porque eu sentia que faltava... Quer dizer, numa música, ou então, quando eu mostrasse duas músicas, tinha sempre uma terceira música. Então, eu, pá, me assimamo. Então, já, vou fazer uma. Eu comecei a produzir porque duas músicas formavam sempre uma terceira música, mano. E aí, tipo, tu quando estás a tocar, vais meter uma música, vais meter outra música, vai, aquela música, aquele... Um ritmo com o outro vai dar uma outra cena. Então, essa cena é que me ficava na cabeça, não. Isso tem que ficar. E eu pegava, fazia. Que tipo de influências é que tu tinhas? Tu estávamos a falar de Undergarol e estávamos a falar de SEMA, quer dizer, toda a vastidão aí em Londra, né? Mas o que é que puxou mesmo por ti, do ponto de vista de influências, tipo, que acabaram de informar aquilo que tu passaste a fazer? Bom, isso foi praticamente... Porque eu via os mais velhos, né? Os Cotas a misturarem na altura. Cláudio Silva, o Malvado, Chico Vegas até não, João Reis. E eles já misturavam muito. Não chamávamos de Cotu, chamávamos de batida. E eu sempre senti que faltava algo. Eu quis ir, tipo, internacionalizar mais. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava as tratas do tecno, os bailarinos aqui eram de Underground. É uma dança, é o estilo, é Underground, então, metia no Cotu em 140 BPMs, porque nós já tínhamos o Recycle, que era tipo o programa de recortar para fazer samples, estás a ver? Então, eu pegava, samplava aquilo, então, metia no Cotu, misturava. E eu acho que o que me fez ir para essa cena de Cotu é termos também a nossa música eletrónica, a Kayangola. E como é que tu tens visto a evolução? Nos últimos anos, estavas a falar de uma terceira geração que está sempre mais complexa. Como é que tu achas que a música tem evoluído desde os anos, final dos anos 80, anos 90 até agora? Na verdade, nós sofremos uma degradação de valores. Não há regras agora. Aqui, tipo, nós tínhamos aquela de tipo, o vocalista, o MC, cantava, parava, instrumento, quer dizer, apresentávamos tudo. O instrumental batia, ele entrava. Havia regras. Já agora, não. Agora eles, tipo, fazem o intro, daqui fulano, não sei o que, cantam, 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 até terminar. E esse mambo dificulta. Nós, como DJs, nem dá para fazer um loop sequer, está a ver? E tem até alguns que estão a produzir muito bem, DJ Nelson Papoi, tem um menino, uau, mano. E muito poucos, muito poucos. Então, sofremos um declínio, porque também, quando Angola tem uma, quando vem algo novo, abandona o antigo, mano. O Kuduro sofreu uma baixa quando começaram a consumir muito, muito Afro House da África do Sul. E eu fiz muito Afro House na altura, quando eu fazia Afro House lá, nem sequer existia o tal, esse Afro House que ouvimos agora. Era mais o... É o Kuaito, né? Kuaito, exato. Então, eu fiz algumas cenas com o Clio, depois de uns anos eu comecei a sentir essa cena, quer dizer, eles profissionalizaram mais, eram mais aquele... E ficou isso que é agora. Nós temos um grave problema, de tentar copiar, né? Não copiamos só, nós queremos ser... Tipo, nós não queremos ser os angolanos, nós queremos ser tipo estrangeiros. Só para tu notares agora, só nessa fase de pandemia que tocamos música e Kuaito, música angolana. Senão, mano, estava tudo lixado, já não se tocava quase que nada era da banda, já não tocava nada. E porquê que tu achas que agora, durante a pandemia, houve essa inversão? Eu acho que as pessoas agora, tipo, não há, não há claves, não há onde exibirem e os direitos autorais, principalmente nos lives, cortam logo. Então, o que é que acontece? A maioria das nossas músicas cai em Angola, nós não temos acesso a maioria, a maioria não tem, não tem escrito, não tem os direitos autorais em dia. Então, começaram a procurar músicas para tocar. O que é que aconteceu? Vamos nas músicas angolanas. A maioria dos Kuduros não são registrados, vamos no Kuduro. quer dizer, recuaram e ficou praticamente, recomeçou, reiniciou tudo. Estou a ver. Estou a ver sim, senhor. Marfox, queres falar um pouco sobre a tua ligação com a música, como é que foi, como é que chegaste ao Kuduro, como é que é? Eu nasci em Lisboa, nas porferias de Lisboa, na Portela de Sacavém. Então, eu sou da geração, posso dizer que sou da primeira geração a fazer Kuduro em Lisboa. Eu consumi Kuduro muito e consumo até hoje. As músicas chegavam em cassetes, as pessoas fugiam de Angola. Eu tenho primas porque eu sou de Santo Meio e Príncipe, mas meus pais viveram em Luanda, estás a ver? E vieram para cá depois de 75. Então, consumi sempre música angolana, vou consumir, a minha família consome. As minhas primas, mais tarde, em 94, começaram a vir para Portugal e traziam as cassetes, o Gato Preto, essa Almijara, outros hits que fomentaram as pistas em Luanda e faziam as rodas. E isso foi uma revolução para mim, não é? Sempre gostei de música desde pequeno. aqui em Portugal, falando mais do meu bairro, tocava-se música se fazesse a festa, tocava-se um pouco de tudo, mas o Kuduro trouxe algo que eu não havia, que era a roda de dança, a competição, dentro de uma festa. Ou seja, tanto a pessoa mais nova como a mais velha, quem desse o melhor toque ganha e é assim que funciona até hoje, não é? No avacalho da dança. E isso despertou em mim algo diferente. e também puxou para mim para o lado do DJ, não é? Porque eu olhava, as pessoas esperavam aquele momento, não é? Na festa. Passava aqui zomba, semba, puíta, plena, todas as coisas. Mas quando chegava a parte da animação do Kuduro, parece que as pessoas esqueciam um pouco das condições em que viviam, em que condições se encontravam nesse momento, porque vivíamos em bairros de lata, de barraco, e alegravam a vida, viviam. Parecia que ali aqueles 30 minutos, 40 minutos, era como se estivessem no paraíso, estás a ver? Então, eu vi aquilo quase todos os fins de semana, porque andava com o motivo que era DJ, e pude vivenciar aquilo em primeira mão. Ou seja, ele tocava de tudo, mas quando chegava a parte do Kuduro, epa, a festa ganhava uma outra dimensão, estás a ver? E isso despertou em mim querer ser um DJ, primeiro, e depois ser um produtor do Kuduro. Uau! Anos mais tarde, vim a concretizar isso, aqui neste bairro onde eu estou hoje, porque eu atualmente vivo aqui na Quinta do Mocho, conheci um DJ chamado DJ Nervoso, que é agora o meu parceiro também, está sempre comigo, e ele já produzia, já usava o Fertilupes, eu antigamente só fazia mixes, misturava duas músicas, não é? Samplava daqui, dali, mas não produzia. E conheci o Nervoso em 2004, aqui neste bairro, e ele estava a tocar numa festa, e eu vinha de outro bairro, e eu chegando aqui, vi ele a tocar, eu fui ter com ele, epa, eu sou DJ, chego numa festa, normalmente vou ouvir o som, vou ver como é que as colunas estão, se as luzes estão boas, essa análise toda que o DJ faz, e o Nervoso começa a tocar músicas que eu não tenho, aí eu voltei com ele, e digo, de quem são essas músicas? Ele disse, são minhas, eu disse, duas, mas tu produz? Ele disse sim, e ele abriu o Fertilupes ali na hora, ele usava o PC DJ, e ele abriu ali o Fertilupes, e começou a fazer uma jam session, ou seja, começou a produzir na hora que está a tocar, eu bati mal, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, e pronto, ele, falei com ele nessa noite, fiquei fascinado com o que ele estava a fazer, ele fez tanto no Kuduro como na Tarraxinha, começou-me a mostrar coisas dele, e eu fiquei à toa, entretanto, para dizer o quê? Que desde, pronto, 94, 95, 96, até o ano 2004, fui sempre consumindo as músicas que vinham da Angola, DJ Zinóbia, sempre uma grande referência, bem patente, porque também trouxe algo que eu não via no Kuduro, nós consumimos muito Kuduro com voz, e notava-se no som do Zinóbia, que o Zinóbia já estava aí para o outro lado, a tua cena já era outra cena, Zinóbia, via-se isso na dança da Manjú, estás a ver? O beat, a maneira como o kick está, a maneira como aquela música foi construída, percebia que aquilo era um Kuduro, mas era muito mais, ou seja, dava sempre a liberdade da pessoa escolher o que queria fazer, enquanto tu nos outros Kuduros tinhas a necessidade de seguir a letra e perceber a dança, estás a ver? Mas, quando se ouvia as tuas músicas, percebia-se que, tipo, não, tu deixavas esse livre critério à pessoa de escolher o que a pessoa queria fazer, se queria dançar o Kuduro e dar os toques, ou se queria inventar toques na tua música, estás a ver? Então, foi assim que eu vi aquilo, estou a falar, tipo, tinha 12, 13 anos, estás a ver? Percebes? Vou falar a visão que eu tinha naquela altura, agora ouvi-te falar, percebi outra coisa, mas acho interessante isso, então, foi através do nervoso que tive contato com o Frutilupus, ele teve a paciência de me ensinar, muito daquilo que eu sei, a base da produção, como se samplar, e depois, claro, que nós, não é, estamos quilómetros de distâncias de Luanda, nós queríamos reproduzir o que vocês faziam, não é? Então, era engraçado, quando chegava alguém que trazia CDs para nós, CDs, nós já víamos os beats, íamos querer fazer, mas, tu tiveste uma influência, Zenobia, o Nazar que está aqui também teve outra, eu tive outra, então, eu a tentar reproduzir aquilo da maneira mais copy-paste, mais, mais, tipo, próxima, eu criava, estás a ver? Eu a tentar fazer o que vocês faziam, eu criava, porque vocês têm a casucuta, tem o pessoal que vem, vocês fazem fronteira com países que Portugal não faz, estás a ver? Então, mesmo que eu viva numa comunidade, por mais que eu tente, eu tive uma escola, ouço uma música diferente na rádio, todos os dias, na televisão, então, isso faz-me fazer um som também diferente, no meu processo de construção musical, tu gostas mais de um cenário, de um kick, eu vou gostar de outro, porque as frequências que eu ouvi, desde bebê, até a realidade, fez-me gostar mais daquele cenário e daquele kick, então, eu vou dar a minha visão do que é o Kuduro, estás a ver? A minha representação ou ilustração do que é o Kuduro angolano, estás a ver? Exato. E foi engraçado que entre 2004 e 2006, havia aqui um mito, estás a ver? O pessoal, os DJs de Lisboa, muitos DJs, diziam assim, esses putos estão a vir, mas isso não é Kuduro, o que é Kuduro é o que é feito na banda, estás a ver? Então, isso ainda nos atiçava mais, nos dava mais força para nós fazermos música parecida com a vossa, mas nós nunca conseguimos fazer igual, estás a ver? Nós criávamos em cima disso e chegou uma altura que aqui em Portugal as pessoas começaram a ouvir tanto o Kuduro de Angola como os nossos beats e começaram a ver danças, estás a ver? Tipo, os putos aqui do Mocho, o Ticho, o Mamboró, putos que dançavam, tinham grupos do Kuduro, começaram a querer dançar, iam às escolas dançar e discotecas, começaram a levar os nossos, pediam-nos para fazer mixes das nossas batidas ou beats do Kuduro para tocarem. Então, isso criou uma revolução, meu, através de ti, de Luanda, estás a ver? Nós aqui a dar continuidade, você tem muitos filhos, não é? Tem bastantes filhos, você tem muitos filhos pelo mundo, tem bastantes. E então, foi isso, nós pegamos nisso, demos a nossa visão do que é o Kuduro, estás a ver? Criamos, posso dizer que criamos porque a tentarmos copiar, acabamos por criar, criamos um som de Lisboa, estás a ver? É parecido com o do Luanda, mas depois já tem outras nuances, outras variantes. Por exemplo, eu vejo na tua construção de beat, tu deixas sempre espaço para alguém cantar, estás a ver? Exato. Estás a ver? Por exemplo, eu tenho o beat do Kudi, que é o Kudi, o Kuduro que tu gravaste, não é? Com a Cobeta. Sim. Eu tenho esse beat e tenho o vocal e eu noto que o beat foi feito para alguém cantar. Nós em Lisboa, não. O nosso é só, é tipo dança da Manju, estás a ver? Só porrada, estás a ver? É outra maneira de ver, nós não temos muitos Kuduristas aqui, estás a ver? Não é como em Luanda que tipo, o Kudurista tem gente em todo lado, aqui não, então, nós temos que criar um beat para a pessoa só dançar, estás a ver? Percebes? Então, esse é o nosso foco, sempre, na hora de construir música. A Maru, acho que é muito, é muito, é muito. Nazar, queres falar sobre a tua experiência com o Kudur e com a música? É, claro, claro. Para mim, começou quando era puto, né? Tipo, cresci na China Bélgica, em Bruxelas, e lembro-me, desde então, sempre fiquei, estava em ambientes, porque a minha família, eu tenho muitas irmãs, tenho muitos primos, etc., e a diáspora lá na Bélgica mantinha essa conexão com a banda por festas, festas da diáspora, praticamente, ouvindo música, Kudur, vindo de Angola. Foi assim que eu chamo, ouvindo sempre em casa, para envolver com esses ritmos, né? E, mas na altura, não tinha assim, é aquela coisa, sendo angolano, crescendo fora, né? Tinha aquela conexão cultural com a música, mas não tinha, não tinha intenções de ser artista, de ser produtor de música, com a base do Kudur, né? Sempre a mesma música, mas nunca tinha esses planos. Mas foi depois, quando, com o fim da Guerra Civil, né? Em 2002, cinco anos depois, foi na altura em que a minha família, ela achou que, achou-se que fosse a boa altura para regressar para a banda, né? Que, ao chegar a Luanda, deparei-me com um choque cultural, né? E todas as minhas percepções de como é que seria a vida em Angola, e como é que é a cultura ali, e, como é que é a cultura ali, como é que o Kudur que nós consumimos na banda, havia uma espécie de um lapso, um atraso, Mas, tipo, o som original mesmo da banda, na banda, as pessoas já estavam muito mais avançadas em termos de Kudur, havia mais, havia, é pá, já que era assim, muita coisa, né? Sem, sem despertar assim, muita, muita atenção, sem despertar muita curiosidade, mas quando cheguei à banda, foi ali que eu vi todo esse mosaico de influências, né? E com os tais grupos ali, ali e tal, e, e também, foi numa altura em que os meus pais fizeram numa escola, né? Em português, né? Tipo, tinha que falar português, não podia ir numa escola privada, que se falava francês, né? Tive que mesmo me ambientar e tive que me adaptar e uma das coisas que eu fiz, que eu notei já, né? Nos primeiros dias de aula é que todo mundo, é pá, o país interno, né? O ritmo é algo muito importante, né? Muita gente faz beat, os músculos estão a fazer beat na carteira, e etc, e eu achei isso, é interessante, né? E um jeito de, de poder conectar com os putos de lá era ouvindo músicas que eles ouviam, né? Que os meus contemporâneos ouviam, e depois um deles, falaram do Fruit Loops, né? Foi ali que eu, é pá, meu tempo perdido, não tinha nada para fazer, eu tinha 14 anos, né? Voltava para casa e estar um pouco fechado porque estás num novo país, né? Tens muito tempo ali para poder explorar, para fazer, para ter hobbies, né? Praticamente, né? Comecei a só fazer beats, instalei no computador do meu pai, era a versão, o quê? Demo, então tinha que fazer um beat cada vez que abria um projeto, tinha que acabar o tal beat, né? Então, pegava no computador do meu pai, fazia um beat, depois ele, antes que ele pedisse, né? Tive que acabar, fazer o tal ficheiro MP3 e guardar, então foi uma espécie de exercício, né? E sabendo do meu percurso pessoal, né? A tal caminho, a tal viagem, da Europa para a Luanda, da Bélgica para a Luanda, trouxe comigo muito aquilo que o Marcos dizia, Estas frequências, Estar habituado a estar a ouvir estais sons, e etc. E é por isso que, quando comecei a fazer o Kudur, para mim, o mais importante, por exemplo, não era, não era, não é, por exemplo, o kick ou o tal snare, podia ser algo mais diferente, em termos de barulho, em termos de percussões, coisas mais, o tal sintetizador, então, as minhas primeiras produções eram algo, bem estranhas, mas, era uma espécie de exercício, não tinha, não tinha, assim, intenções de ser artista, tipo, a tempo, o tempo inteiro, mas, era algo, um passatempo, e com o tempo, com o tempo, e notei, cada vez que os meus, as minhas batidas, começassem a soar melhor, era como se, é como se fosse uma espécie de, não, medidor, não é, mas, o mais, me implicava, mais, a, 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 os termos, estou a perder, já não estou a habitar, a fazer, a falar em, quer dizer, tu és, tu és angolano, cresceste em Bruxelas, tiveste uma chance, estás na Holanda, acho que é, não é, porque querias falar português, estás claro? Já, mas, com o passar do tempo, não é, e, e, sentia-me cada vez mais angolano do que belga, praticamente, do que angolano fora de Angola, então, as minhas batidas, os meus sons também estão a soar cada vez melhor, e mais próximo do kudur que se fazia na banda, e tinha, rapaz, cresci ouvindo, os lambas, Bruno Emi, era nesse período, tipo, os colégios de Luanda, toda essa, toda essa, essa vida, né, sem parar, né, de ter amigos que dançavam e tudo, e foi isso que me galvanizou para poder fazer kudur, né, só que depois, eu sabia que, sabia que, tinha que ter um plano definido, né, daquilo que eu queria fazer, né, os meus ídolos na música, sempre foram artistas que, tiveram seus próprios, caminhos, né, que, não, porque, é, só uma história, sempre que, tipo, quando comecei também a fazer kudur, né, quis também ser DJ, só que em Angola, era um pouco mais difícil a pessoa entrar nesse mundo de DJ, se não tivesse, uma espécie de conexão, né, tipo, um tio que poderia arranjar ali, um sítio de jazz, algo assim do género, eu me lembro, durante três anos, fiquei a pedir aos meus pais, para o Natal, uma mesa de mixador, mas depois, quando eles me ofereceram, era só uma mesa misturadora de som, para fazer mixagem, não era mesmo para mixar, para fazer DJ, né, então, foi assim que eu, eu preferi dedicar-me só mais à produção, produção, e sabia que, com o tempo, haverá uma altura em que vou poder, começar a fazer DJ, né, quando tiver mais meios, etc, para poupar ali, 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 e talvez, se eu voltasse para a Europa, poderia ter, contactos, né, tipo, a mais infraestruturas, né, porque um dos problemas da banda é isso, né, falta de indústria real mesmo, e forte, para esse tal gênero musical, como na África do Sul, por exemplo, e é por isso que agora estamos tão influenciados, por sons sul-africanos, porque lá é uma espécie de economias mesmo, né, a pessoa lança um som, depois toca ali na discoteca, mas tem, tem, tem mais, tem os direitos de doutores, tem, esse tipo de coisa, né, mas sempre achei que o Kudur tivesse muito potencial para, como outros gêneros musicais que, vindo da África do Sul, né, mas para tal, a pessoa tem que tal, tem que, como é que se diz, não sei, não tenho todas as respostas, né, mas eu sei que, vai a partir de iniciativas próprias, né, por exemplo, eu estou aqui mesmo em Angola, Angola, estou aqui fora de Angola, né, mas eu tenho sempre planos do futuro, poder voltar para a banda e criar uma produtora, para dar mais vozes a outros putos talentosos, e para criar esse tal, yeah, para criar esse tal, uma cena que pode ficar, pode dar oportunidades a pessoas, e que não, depende assim, talvez menos da, da popularidade, nem mais pelo trabalho, né, por acaso, ainda bem que tocas nisso, acho que é uma coisa que, de certa forma, também o Znabe já, já tinha aflurado, gostava de perguntar aos três, vocês falem, falem à vez, porque temos este lag aqui do Zoom, estamos todos em sítios diferentes, porque é que vocês veem, portanto, que há uma fragilidade grande, do ponto de vista da infraestrutura e economia no Coduro, de onde é que vocês acham que isso vai, não é? e como é que isso se vai manifestando até hoje? Bom, em primeiro lugar, está um grande, temos um grande problema com, que é o Ministério da Cultura, que é a Angola, que não vela pelos direitos autorais, é, só para tudo que tu tens noção, tipo, para tu teres os teus direitos, tu tens que ir para a Tuga, fazer os teus vídeos na Tuga, alguém que tem residência, para tu teres, para tu faturas com um canal YouTube, senão que é Angola, nós não temos isso, não existe, Angola não, não temos direitos autorais, eles dizem, mas não existe, e o Coduro, o que aconteceu com o Coduro? O Coduro, ficou desorganizado, né, porque os que deviam, o Seben, o Tony Amado, o Reelda, nos debates do Coduro, era mais discussão, e não chegava a nenhuma conclusão, isso, os seguidores também, atualmente, foram, foram seguindo, e o Coduro depois ficou, como, começou a ver a cena dos bifes, aquilo depois não ficou música, ficou tipo, falar da mãe do outro, de bifes, desnecessários, e isso começou a matar o Coduro aos poucos, por isso é que o meu Coduro, eu não me importava, chegou uma altura que eu já não me importava muito com a letra, dava mais ritmo, melodia, porque eu quis dançar, eu quis, as pessoas dançassem, que esquecessem as malambras da vida, e, foi quando também, então, peguei os manos, buracas, um sistema, fiz todo o CD, fiz alguns trabalhos com os buracas, e aconteceu o mesmo, eu não, fiquei desmotivado, porque, praticamente, não ganhei nada, por causa dos tais direitos autorais, Angola não tem mais, eu tenho muitas músicas aí, à venda no YouTube, muitos trabalhos meus, que eu não ganho nada, eu aqui não tenho onde me queixar, o Ministério da Cultura não vê lá por isso, essa estrutura, essa estrutura está toda à toa, então, antes de te disserem, não, nós ganhamos aqui a Angola, pela internet, na música, é mentira, tu tens que estar, vinculado com alguém do fora, tens que fazer o registro fora, para poder, te sentar acesso aos teus direitos autorais, senão, nós não temos, eu já escutei até que, por causa da, porque somos um país corrupto, YouTube, não existe YouTube Angola, tem YouTube Portugal, YouTube Brasil, mas Angola não tem, não tem isso, nós aqui é mesmo só, amor à camisola, e alguns de boa fé, tipo vocês, que estão a fazer esse mambo, que vão dar um base, para falar sobre o Kuduro, senão, o Kuduro cai Angola, nas redes sociais, não rende, não rende. como é que é o teu circuito, a nível, ou como é que foi, ao longo do tempo, o teu circuito, a nível internacional, ou seja, fora de Angola, para onde é que tu andaste? Bom, eu, por causa mesmo de tocar, porque eu, eu trouxe uma forma diferente, do time, de tocar, os DJs eram estáticos, tocavam de pé, eu trouxe malabarismos, eu tocava, com chapéu, com mesa, pegava uma colher, metia na mesa, quer dizer, eu fiz essas cenas, já pegava panelas, metia no microfone, o Kudurutá bateu, batucava, todas essas cenas, que os Black Motions, depois vieram apresentar, em Angolanos depois, e as coisas vieram, uma diferença, o primeiro país, que eu fui fazer, que eu fui tocar, foi na Namíbia, toquei na Namíbia, depois toquei na África do Sul, fui até Brasil, Brasil foi mais duas vezes, quase cheguei a Cabo Verde, e alguns, pelos países, fui fazendo, eu estava para o Reino Unido, Londô, mas eu estava, estava todo louco, com um casaco, do Che Guevara, na altura, em que estavam a arrebentar as bombas, eu falei, não sei, esse gajo é revolucionário, aqui explodiu, o país no meu baralho, então não consegui entrar, e depois, o último país, que eu fui fazer, Kudurutá, foi na Alemanha, Frankfurt, quando o Koryandu, da banda, fez o I Love Kuduro, lá, e foi uma experiência, não se falou muito, e o Back to Black, também é um projeto, muito forte no Brasil, culturas negras, fizemos lá também, no Brasil, o Kuduro, teve um impacto, fui produzir discos do Kuduro, no Brasil, para o Dogmo, pelo Kuduro, eu girei mesmo, eu, Kuduro, só tenho a agradecer ao Kuduro, porque o Kuduro, me fez conhecer o mundo, e atualmente, eu deixei a produção, para poder tocar, porque nós temos, muitos DJs, que já não tocam Kuduro, já não tocam Kuduro, então eu disse, não, se não tiver alguém, a tocar o Kuduro, então logo, os produtores, vão ficar desanimados, e vão começar a fazer, outras cenas, então atualmente, eu acho que eu sou um DJ, que faz o Kuduro, no ativo, eu não aceito, não há festa, em que eu vá, que não toque Kuduro, aliás, as pessoas até já sabem, eu dei um, trouxe uma nova forma, de fazer acontecer, porque, estava estático, normalmente as pessoas aqui, por causa do programa, que usam para tocar, eles estão na monotonia, todo mundo toca, exatamente o mesmo e igual, e eu saí da plataforma, que é a Cerato, fui para o Tractor, o Tractor já é um programa, mais eletrônico, e dá para fazer, coisas maravilhosas, com Kuduro, e eu estou a fazer Kuduro, uso os antigos, mas com técnicas novas, e está a ficar, uma cena diferente, e aí, vocês, vocês em Luanda, têm, têm noção, se o Kuduro, é uma música, que continua a viajar, para fora, por um lado, e por outro lado, vocês pensam, uma batida, que vem do Kuduro, que é produzida, já fora de Luanda, nomeadamente, em Portugal, e por toda a Europa, sempre tem aqui, o caso, destes dois artistas, exato, temos, temos noção, principalmente, olha, o grupo internacional, que fez muito sucesso, mas, trabalhar, tiveram, quer dizer, eu quando conheci o Calaf, do grupo, disseram, quer dizer, disseram, que já desfizeram, dos buracos, eles trouxeram, um outro tipo, de som, mas, eles precisavam, dos meus kicks, dos beijos, dos meus contratempos, então, juntamos o útil, o agradável, e ficou, eles fizeram muitas cenas fixas, e a partir daí, comecei a consumir outros, já consumi até, o Amorim, o DJ Amorim, foi muito influente, com relação a mixes do Kuduro, já, consumimos muito o DJ Amorim, lá em Angola, ele é angolano, mas, tipo, já vive na Tuga há uns anos, e, joga morenos, quer dizer, as pessoas na Tuga, conforme o Mano disse, tipo, pensavam que nós não escutavam, mano, mas a maioria das cenas, quando viesse uma cena, das bandas, mano, da Tuga, nós consumimos muito, coisa que vem de bater, mano, o que está batendo a Tuga é isso, então, nós pegávamos aquilo, só davamos mais aquele toque, manglei, ficava algo, é, já. Mas, como é que, como é que tu tens visto a evolução, da batida, a nível de infraestruturas, portanto, desde que tu começas, não é, até o ponto do tempo, em que a gente está agora? É assim, Kuduro passou, eu falando da minha visão de Lisboa, eu tive em 2018, tive a oportunidade de ter estado em Luanda, a tocar, a tocar Kuduro, no invento, no centro da cidade de Luanda, e, e as próprias pessoas que estavam a contratar, espantaram, pelo simples facto de eu ir lá tocar Kuduro, não queriam, quando eu disse, então, mas vocês contratam-me, eu venho de Lisboa, sim, mas Kuduro aqui em Luanda, sim, mas aqui, esta é a minha viagem de sonho, é aqui, eu venho tocar a minha música, vocês estão a contratar para tocar a minha música, ou vocês querem para eu tocar coisas que eu não me revejo, eu toque em todo mundo isto, eu vou tocar, e toquei, então, senti o que? senti que em Luanda, havia, como é que eu explicar, uma segregação, em relação a quem faz Kuduro, de pessoas pertencentes a uma classe mais alta, segregavam Kuduro, não aceitavam Kuduro como ele é na sua plenitude, e não percebiam que Kuduro é a primeira música eletrônica, angolana, a ser tocada em todos os continentes, e a ser consumida por todo o mundo, não quero tirar mérito ao Semba, eu respeito o Semba, respeito a tradição, mas, o Kuduro, foi como o Zinóbio disse, acaba por ser uma representação angolana do Tecno, e é, se calhar, o estilo angolano mais tocado pelo mundo, amém, depois vem o Afraals agora, mas primeiro o Kuduro, e eu acho que essas pessoas em Luanda, e aquilo que eu percebi com o nativo, ligadas ao Departamento da Cultura, ligadas a N coisas, têm que olhar pouco duro como arte, e não como uma coisa, aí, jogada, aí, atirada, eu vivo dessa arte, o Nazar vive dessa arte, o Zinóbio vive dessa arte, então, aqui em Lisboa, nós acabamos sempre por seguir a bala, como a gente, seguimos a bala, então, a bala atualmente, na noite africana, é o Afroals, é o Afroals, então, o mesmo processo que tu estás a passar atualmente em Luanda, nós, eu também passo em Lisboa, quando eu era mais novo, eu tocava nos clubes de música africana, chegava lá, fazia, tocava sembra, não sei o quê, e depois, chegava aquela hora do avacalho, sempre a subir os kuduros, hoje em dia, kuduro não é tocado, não é? Kuduro não é tocado na noite africana, o kuduro é posto de parte na noite africana, atualmente em Lisboa, o kuduro é associado à confusão, o kuduro é associado a tudo que é negativo, usa o nome do kuduro, é um erro, exato, é um erro grande que as pessoas cometem, porque o mal não está na música, o mal está nas pessoas, isso é uma reflexão que tem que ser feita, tanto em Luanda, como em Lisboa, é um recado que eu deixo, eu estou, sensivelmente, Pedro, 2012, oito anos no Music Box, que é uma casa no centro de Lisboa, o Pedro, o moderador está aqui, deu início a esse projeto, chamado Príncipe, deu início a essa longa caminhada, na minha carreira, Pedro, nos anos que estivés connosco, e tu acompanhaste de perto, e sabes todas as dificuldades e lacunas, que esta música teve e tem até o dia de hoje, alguma vez no Music Box viste-se confusão? Alguma vez no Music Box viste as pessoas a não quererem estar lá? Nada fora do comum. Exato. Então, é isso. Para dizer o quê? Saí da noite africana, às vezes não, porque a Europa permitiu-me, e conectou-me também a pessoas que têm uma visão diferente, do que se tem na noite africana, e o Pedro Gomes, o moderador, é uma dessas pessoas, e disseram-me assim, olha, Marfox, vamos te dar a chave de uma noite, vamos te dar a chave de uma noite, para tu tocares a tua música, da uma da manhã às seis da manhã, mas não queremos para tocares outro estilo, só queremos para tocares a tua música. Amém. Não queremos para tocares outro estilo, a tua música, o que tu és, o que nos fez chegar a ti, é isso que a gente quer, e é isso que eu tenho feito desde aquele dia, 12 de fevereiro de 2012, até o dia 2, tirando a pandemia este ano, não se pode, houve só uma noite príncipe, é para tu perceberes, não, eles dizem que não, mas a música tem que prevalecer, a arte, e olhando para o Kuduro, Kuduro para a minha vida, é uma forma de viver, eu não me revejo a fazer outra coisa na vida, as pessoas podem dizer, ah não, amanhã vais se tornar um grande produtor, está bem, mas eu não me revejo, eu gosto demais disso, para estar a fazer outra coisa da minha vida, não é? Já passei fome pelo Kuduro, já paguei contas com o Kuduro, se tiver que passar fome outra vez, vou passar, mas isto vai estar aqui, quem quiser seguir Marfox, vai ter que saber, que é Kuduro, batida, som de Lisboa, que está por trás dele, uau, e essa é a minha forma de ver, acho que em Angola, da experiência que eu tive, voltando a falar do Luanda, e atenção, eu estive em Luanda, estive com o Tony Amado, estive com o Bruno M, na altura de Nóbia, não estava conseguindo te contactar, estive com o Sikimini, estive com o DJ Buda, estive no Sambi, no Sambi, no Sambizanga, estive lá no Disco Duro, que é o estúdio do Sacerdote, fui ao Rangel, estive com as pessoas do Kuduro, falei com as pessoas, com os putos novos que estão a fazer música, que agora o Kuduro, a velocidade está em 150 ppm, os Kuduros do chinês, e agora estão a misturar com o funk também, é a vibe do Sikimini e companhias, DJ Sikimini, DJ Paulo Sikimini, então, estive lá em 2018, há dois anos atrás, e pude ver, e eles estavam, não vou dizer julgados, mas havia como se fosse um mercado só para eles, e eu senti-me triste, ou seja, o que Angola vendia, ou vende, é Afro House, é Semba, e esqueceram das pessoas do Kuduro, parece que houve ali um corte, tipo, Kuduro não, parece que há certos inventos, que o Kuduro não pode entrar, ou em certos sítios da cidade, que o Kuduro, parece que o Kuduro é a música do pobre, então o Afro House é a música do rico, mas agora está ao contrário, mano, pois, ainda bem, o Afro House ficou a música da casa das barracas, pois, Kuduro, nostalgia voltou a comandar, por quê? Porque as pessoas, aquelas que consumiam o Kuduro na altura, mas estão formadas, e o Erevo, já tem como para pagar grandes eventos, e chegam, não, para roupa gay, mesmo, você hoje toca as um tchubila do Bruno M, mesmo, só cai, e o que está acontecendo? O nosso governo é tão inteligente, que deu conta desse mambo, que agora estão a usar o Kuduro, nessa fase, por questões políticas, nessas autarquias, já estão a prometer estúdios, o Kuduro é nosso, quer dizer, agora, cá, só se fala do Kuduro, os Kuduristas, os canais, está da abertura, está a ver? Sim, eu vi uma polêmica, Cova, agora, por causa do DJ Quilamun, vi, estou atento, estou atento, as coisas que passam, e para o Kilamun, olha, para tu ter noção, o Kilamun, nunca produziu, eu sei que comprou o teu computador, acha que não sei, eu lhe dei o mambo, com todos os mambo, o gajo, nunca falou nada, agora, para tu ter noção também, fui eu quem montei o estúdio do Nagrelha, Nagrelha, o próprio Volta e Latonta, quer dizer, o que eu fazia? Eu queria tanto expandir o Kuduro, porque eu já tinha muitos conhecimentos, já tinha possibilidades, então eu montava computadores preparados, alguns ofereciam, alguns vendiam, só por causa do Kuduro, mas, eu não sei o que é que se passou, o que aconteceu com os meus, porque eu lhes dizia, eu viajo o mundo inteiro, por causa do Kuduro, façam Kuduro, e eles, infelizmente, não perceberam o recado. Mas é bem, mas quer dizer, acho que ainda se vai, tempo, acho que ainda vamos a tempo, de tu viajars mais ainda com a tua música, e, sobre esse prisma, Nazar, quer dizer, a tua história é muito, é muito particular, não é? Porque tu, tu andaste sempre numa espécie de, parece pelo menos, de migração, portanto, como é que tu te sentiste integrado, ou deslocado, culturalmente, por onde foste passando, e como é que, e como é que, apesar de tudo, não é, de todo este trânsito em que tu tiveste e estás, tu ficaste ligado ao Kuduro? Ou seja, como é que, porque é que achas que, apesar das várias influências, tu tens um, um leque de, de estilístico, muito vasto, como é óbvio, mas, mas há uma matriz, não é? Há uma matriz de quebra, que tem várias influências, mas, pelo menos pessoalmente, eu consigo ver lá muito ainda, a marca da batida, como é que, como é que isso foi? Acho, apá, porque está ligado à minha identidade, né? Identidade cultural, e, quando mudei-me para, para Angola, foi numa altura em que, na Bélgica, estava procurando a minha própria identidade, né? Estava entrando na adolescência, então, comecei a notar coisas, né? Para uma pessoa entrar na adolescência, né? Sobre, e fazer perguntas, né? sobre a minha própria identidade, né? Donde eu, que eu venho, quem são os meus pais, quem, quem eu sou, se sou o mesmo africano, se sou o mesmo europeu, se sou as duas coisas, né? E foi numa altura em que, também, estava a perceber, né? Tive, assim, muitos, muitos incidentes racistas, né? Na Bélgica, né? Porque, quando comecei, eu estou para o, para o colégio, quando tinha 13, 14 anos, Andava para a rua, e etc. Então, essas coisas da, ser seguido por polícia, as coisas, assim, do gênero, né? Ligados ao, ao dia a dia de nós, né? Fez-me, influenciou-me a entrar num, 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 num período, assim, de introspeção, de introspeção, e começar a, a procura de, de identidade. Então, foi quando entrei, quando voltei para Angola, foi ali que sentei-me em casa, e ouvindo a escudura, foi ali, foi a primeira vez na minha vida em que eu senti-me confortável, né? Onde estou, onde estava, e foi ali que, foi a partir desse momento que eu comecei a fazer música. Foi o Kudur que me puxou a fazer música, é por isso que vai ser sempre o tal, está no meu DNA, DNA, de fazer música, né? Posso tentar levar o Kudur para outros horizontes, né? e por mais, mais influências, né? Que estou a fazer no próximo álbum, mas estará sempre, estará sempre lá. No que toca o tal preconceito ao Kudur na banda, né? Foi algo que sim, que também eu ouvi, né? Tipo, sabia desde então, mesmo quando comecei a fazer música em Luanda, que a minha música, porque eu quis começar a lançar a minha música em Luanda, né? Tipo, talvez mandar demos na rádio FMC, e coisas assim do gênero, mas sabia que o pessoal nunca iria, já é difícil o Kudur mesmo, só o Kudur original, né? Ter esse tal protagonismo, né? Então imagina só o meu ainda mais experimental, ainda mais louco, né? E sabia que eu diria, talvez, voltar para a Europa, né? Encontrar novos canais, Para depois amplificar o tal, tal, essas frequências, né? Para mais pessoas ouvirem, e talvez ali vou poder ter um pouco mais de importância, né? E vou poder ter, criar um sustento a partir da minha música, né? Mas é interessante como, infelizmente, esse é um dos nossos mares, né? Como as pessoas, nós angolanos na banda, né? Valorizamos mais coisas, tipo, o Kudur na banda não é valorizado, mas quando está fora, né? É nessa altura que muita gente da banda quer, sente assim, orgulhosa, né? Tipo, esse é nosso, é nosso Kudur, etc. Mas não adianta quando não se tem assim tanto apoio back home, nem em casa, praticamente, né? E foi isso, nessas mesmas danças, né? Eu notei mesmo que o Kudur é mesmo ouvido por muitas cidades, muitas áreas, parte do mundo, né? Mas essa tal informação não é assim tão divulgada, né? Há muitos de jazz que eu não estava à espera que fossem a tocar batidas, né? A princípio clássicos instrumentais do comboio, né? Parte 2, né? Coisas assim do gênero em Londres e etc. Quando eu, por exemplo, tive a chance de tocar em Xangai e também em Tóquio, nunca mais espero que o pessoal fosse assim tão receptivo, né? E estão em todos esses encontros que me dão sempre aquela força, né? Porque a pessoa sabe que estou no bom caminho de sempre estar a apostar no que é nosso. Porque não adianta eu mudar-me de estilo. Posso mudar de estilo, sim, mas não adianta mudar de estilo só por causa da falta do protagonismo, ou das dificuldades encontradas no meu próprio gênero. Estou a fazer música pelo amor primeiro, né? E depois há outras questões, mas a partir do momento que eu estou sempre a fazer música, o estilo de música que eu amo, mas vou sempre sentir bem, né? Não importa se posso atingir o nível de sucesso ou não, né? O projeto artístico é individual, né? E é isso, né? O mais importante para mim é poder estar em conexão com a minha própria comunidade, pela internet, claro, né? Porque agora nesse mundo está tudo conectado, né? Pelo SoundCloud e etc. E trabalhar e trabalhar e fazer coisas bonitas, né? Que talvez pode passar anos e anos, que as pessoas vão começar a dar mais importância a essas coisas, né? Mas o mais importante é que o trabalho esteja ali, né? Está online, né? Para qualquer pessoa acessar. E do meu jeito, para mim, é isso que tem um efeito, né? Tipo, começar a tentar, não resumir, né? Mas tentar interpretar, documentar o que passava, o que via, né? Para mim, porque a minha família tem uma família muito... Está metida na política, né? Então, desde então, soube que deveria encontrar um jeito, né? Para poder envolver-me mais pela música, né? Tipo, modernizar coisas assim do género, né? Porque sempre ouvi músicas tipo rap, rap tipo MCK, pá, e coisas do género. Então, quis fazer a mesma coisa para o Kuduro e... E, já, é isso que tenho que estar a fazer. Nazarimar Fox, como é que é hoje em dia a vossa relação com a África? E como é que é para vocês verem feedback da vossa música vindo da África? A minha relação com a África tem sido fantástica nos últimos 4, 5 anos. Tenho tido a oportunidade de ir sempre à África, todos os anos de tocar, tirando este ano, por razões pandémicas. Mas, desde 2014, que tenho tido uma relação forte com o continente africano, gostaria de melhorar as minhas relações com a África, ter mais contactos com a África, tocar em mais países, abrir mais portas para esta música, mas o feedback tem sido incrível. Eu achava... Já não lembro bem porquê, porque, se calhar, pela pressão que era-me imposta por DJs aqui da noite africana, ah, essa música nunca vai ser bem recebida em Angola, em África gostam de música de verdade, e tem sido o contrário. Eu tenho estado com as pessoas, tenho mostrado a minha música, tenho tocado, e vejo a mesma alegria que vejo numa pista de Lisboa, numa pista de Nova Iorque. Então, quando a música transgende, transgende em qualquer sítio, e tem sido fantástico, claro que eu, como africano, mas com nacionalidade também europeia, dupla nacionalidade, tenho o papel importante de querer alavancar o continente africano. Como eu estava a dizer, agora, por ser cidadão também santomense, cabe também fazer um pouco o inverso, ou seja, tentar levar a música e também trazer músicos da África para a Europa e tentar conectar esses músicos, porque ao longo dos anos, fui fazendo muitos contactos em muitos sítios diferentes, e eu acredito que se as pessoas gostam da minha música, também podem gostar de outras coisas que possam estar a surgir neste momento em África. Então, eu acho que para os próximos anos é esse hub, esse link que tem que ser feito, não é? não olhar tanto para a América ou para a Ásia, mas sim também olhar para a África, não é? Tentar fazer mais links, mais conexões com festivais, com as revistas, com a pressa, e eu acredito que é possível. É difícil, é um trabalho se calhar que nós estamos habituados a ver padrões e uma certa regularidade olhando para a América, para a América do Sul, para a Europa, para a Ásia, é muito mais fácil porque existe uma planópria maior de artistas a viajarem nestes sítios, mas sei que o trabalho é árduo, mas tem que ser feito, não é? E eu acho que esse trabalho tem que ser feito neste momento em África, ou seja, nós que estamos cá temos que começar a levar parte do conhecimento que adquirimos cá para lá para abrir portas e também para conectar, porque acredito que há muita música fantástica a ser feita, por exemplo, eu digo-vos aqui um estilo que não é o Bulawe, que é um estilo extremamente santumense, que ele tem um grave incrível e eu adoro aquilo e eu ultimamente tenho estado a ouvir Bulawe e vejo também de onde é que vem a minha música e muitos dos sítios por onde eu passei vi aquilo a ser tocado como banda e a funcionar num grande palco, então cabe-me a mim alertar o mundo pessoal, existe Bulawe de Santo Tomé que é bom, é top e eu tenho que partilhar como, como, voltando a falar do moderador, o Pedro fez com a minha música, disse, olha pessoal, hoje são este mil daqui de Lisboa, ali da Quinta do Moncho, da Portela, fez esse papel, então cabe-me a mim também fazer agora com outros em África, cabe-me a mim fazer esse caminho, traçar esse caminho para essa nova geração de músicos africanos. Uau! Estou aqui a receber uma mensagem a dizer que já estamos a chegar ao fim da hora, mas eu não queria deixar de vos fazer uma pergunta que é assim um pouco abstrata, assim para fechar. Qual é para vocês qual é para vocês a matriz do Kudur, ou seja, ritmicamente de onde é que vem aquela cadência, aquela quebra, aquela construção, qual é que é a raiz, a essência e o que é que faz o ritmo, digamos assim? Bom, não, está mais do que patente, é o tecno, mano, não tem nada, é o tecno, a música eletrônica que trouxe o Kudur, é o tecno. Kudur é um tecno, é um tecno africano, né, é o tecno. E juntando com os ritmos aqui da banda, fomos também adicionando aos tambores, aos recorrecos, então aquilo deu o que é nosso, mas o Kudur, a matriz, a raiz do Kudur é o tecno, não temos como, não é verdade. Acho que está respondido, não é? Está, claro. Eu queria mesmo muito agradecer-vos, Zenobia, Marfox, Nazaz, uma honra, uma honra enorme, obrigado por tudo e força, sempre a frente. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado. É uma honra estar ao lado do Zenobia, do Zenobia, né? GB na casa. Vivo Kuduru! Viva! Vou trazer isso de volta, fica só calmo. يêêêêêêê AB. E aí